Existem vitórias que parecem que nunca vão chegar A gente ora, a gente busca Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias A minha grande vitória Deus ainda está gerando Oh, aleluia Mas vai chegar Fala pra teu irmão, ele está gerando Vai chegar O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina O que ele preparou é muito mais tremendo Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim, você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu O que eu fiz, Senhor, pra não, 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 não Mas a vitória vai ser bem maior do que você imagina Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Valeu, Nath Ele é contigo Valeu, Nath